E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, pra mais uma aula de História Geral. Falando aí desses assuntos aí referentes à Primeira Guerra Mundial, a gente já tem bastante conteúdo aqui. Hoje a gente vai falar da participação italiana. É um dos assuntos, assim, que as pessoas mais têm dúvidas e têm dificuldade, às vezes, de responder alguma questão, de elaborar alguma coisa sobre... porque fica muito naquele simplismo de Ah, Itália mudou de lado. Mas vamos ver os motivos, o que de fato, quais de fato eram as intenções italianas e a sua participação na guerra. Então já se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. E curte, curte mesmo, gente, porque isso ajuda o canal a crescer. Rumo aí aos 500k, é chique falar, né, aos 500 mil inscritos. Mais bonito ainda é falar meio milhão de inscritos. A gente tá chegando e eu conto muito com vocês. Certo? Vamos lá. Primeira coisa. A Itália, desde o século XIX, já pertencia à aliança com o Império Alemão e o Império Austro-Hunga, que é a Tríplice Aliança, certo? Ela já pertencia. Se vocês lembrarem, a gente já falou isso aqui em outras aulas, a Tríplice Aliança já era formada até mesmo antes da Primeira Guerra Mundial. Ela não foi formada só pra Primeira Guerra Mundial. Então, ali nas duas últimas décadas do século XIX, a Tríplice Aliança existia. Porém, o que a gente tem que pensar é que a Itália, o reino da Itália, que era um estado nacional novo, formado em 1870, ela tava muito mais nessa Tríplice Aliança por conta de uma afinidade, inclusive por conta da formação do Império Alemão em 1871, que elas tinham essa proximidade, inclusive, histórica, do que com o Império Austro-Húngaro. Na verdade, a Itália tinha uma rivalidade com o Império Austro-Húngaro que se estendia pelo século XIX inteiro. E vai antes até, porque, logicamente, quando a Itália se formou em 1870, ela passou por um processo de guerra, inclusive, com a própria Áustria-Hungria, ou o Império Austro-Húngaro, que não queria essa unificação italiana do jeito que foi, que não queria a formação do Estado Nacional Italiano, principalmente por questões territoriais. E aí a gente chega e vai até mais no passado, volta a mais no passado. Em 1815, quando a gente teve o Congresso de Viena, pra quem não sabe, o Congresso de Viena é aquele que se forma após as primeiras derrotas de Napoleão Bonaparte na Europa, o Congresso de Viena é aquele que define, que se forma após a derrota de Napoleão, com a derrota de Napoleão na Europa, que países, forças, reinos europeus se juntam pra discutir, reorganizar o mapa europeu, porque o Napoleão tinha feito um estardalhaço, mudado o mapa europeu, conquistado vários territórios. E a gente tem ali a participação, inclusive, da chamada Santa Aliança, que seria a Prússia, a Rússia e a Áustria, que tentavam se fortalecer pra evitar novos Napoleões surgindo no mundo, pra evitar novos burgueses querendo derrotar grandes reinos ou impérios. E nesse processo de 1815, no Congresso de Viena, territórios de reinos italianos, que a Itália não era um país ainda, mas tinham reinos educados italianos, foram tomados pela Áustria, pela Áustria e Hungria. Então você tinha uma rivalidade entre Itália e Império Austro-Húngaro, que era uma rivalidade territorial já desse século XIX, desde 1815. Por isso que é legal, eu falo sempre pra vocês, juntar as partes históricas sempre, sabe? Ver como as coisas estão conectadas. Quando a gente fala, eu sempre falo isso, sempre falei em sala de aula, quando eu lecionava presencialmente, as primeiras causas da Primeira Guerra Mundial, da Grande Guerra, que iniciou em 1914, estão no século XIX, e não é errado a gente falar que são quase um século antes mesmo de iniciar a Primeira Guerra Mundial. Olha aí, a gente tá falando de 1815, em pleno Congresso de Viena, tendo rivalidades entre Itália e Império Austro-Húngaro. Mas que, no final do século XIX, acabaram aceitando a Tríplice Aliança, até mesmo como uma proteção em caso de guerra. Mas a Itália tava ali muito mais por conta da Alemanha do que com a própria Áustria e Hungria, certo? Quando inicia a Primeira Guerra Mundial, lá em 1914, julho de 1914, a Itália manteve-se neutra. Ela manteve-se neutra, na verdade, por quase um ano. Ela, apesar de compor a Tríplice Aliança, ela não havia feito nenhuma declaração de guerra contra os países da Intente. Ela não tinha feito declaração de guerra. Ela pertenceu a um pacto desde o século XIX à Tríplice Aliança, mas ela não havia feito essa declaração de guerra. E quando a gente chega em 1915, por conta dessa... Ela se sentia muito incomodada, estando no mesmo grupo do Império Austro-Húngaro, por motivos que eu falei pra vocês agora há pouco. Quando a gente chega em 1915, ela passa a acusar o Império Austro-Húngaro como agressor. Ela viu todo o movimento que o Império Austro-Húngaro fez, lá do Francisco Ferdinando, tentando abalar a Sérvia, tentando abalar a conquista, o domínio dos Balcãs. Então, ela passa a acusar o próprio Império Austro-Húngaro, ao qual ela pertencia do mesmo grupo da Tríplice Aliança, de agressor. E em 1915 mesmo, ela faz aquela mudança, chamada mudança, que dependendo da região que você mora, você já deve ter falado em vira-folha ou vira-casaca, ela muda de lado, ela muda de lado e passa a integrar a Tríplice em Tente. Ela passa para o lado do Império Russo, para o lado do Império Britânico e também da República Francesa. O Império Austro-Húngaro ainda tentou segurar a Itália, porque a Itália se mantinha neutra, então para o Império Austro-Húngaro era melhor que a Itália se mantivesse neutra. Tipo assim, não vai entrar com a gente na guerra, mas então fica neutra. Ela tentou. Fala, vou manter ela neutra, porque é melhor ter ela neutra do que uma força contra. Então você teve até uma promessa, uma promessa territorial do próprio Império Austro-Húngaro, a Itália. A gente derrotando, inclusive vencendo essa guerra, você pega uma porção territorial, inclusive dentro do imperialismo, do conceito do imperialismo. Foi prometida parte da Tunísia para a Itália, ao norte da África. A Tunísia que era a colônia francesa, inclusive, era uma neocolônia francesa. Fala, a gente vai derrotar a França na guerra, você pega a Tunísia. Só que do outro lado você também tinha, então era aquela questão de quem dá mais, né? E pesava o lado da Áustria-Hungria não ser algo que a Itália queria estar perto. E do outro lado a gente teve um tratado, um pacto ou tratado de Londres, assinado em 1915, que em relação à porção italiana foi importante, porque foi uma assinatura ali entre França, Grã-Bretanha e a Itália, mas teve outras nações, inclusive outros objetivos e interesses, mas no que diz respeito à Itália, foi prometida a Itália, entrando no lado da guerra, não ser neutra, mas entrando de fato para batalhar do lado da guerra, ao lado aí da Tríplice Intente, que ela recuperaria territórios que foram tomados pela Áustria no século XIX, que a Itália acreditava. Então, uma região muito importante que seria dada à Itália, a região de Tirol, que está ao norte da Itália, sul da Áustria. Os dois países fazem fronteira ao norte da Itália, sul da Áustria, e essa região seria dada para a Itália, segundo os italianos, seria dada de volta, retomada pela Itália. Além de uma outra região também, que a gente chama de Dalmácia, que seria uma região já aos Balcãs, que daria acesso maior na Itália aos Balcãs, que era o domínio também austro-húngaro. Então, dentro do Tratado de Londres, existia toda uma discussão sobre como que seriam feitos, inclusive, os Balcãs, os domínios austro-húngaros no leste europeu. Então, também estavam discutidos ali. E a Itália falou, a gente vai pegar um pedaço, então, dos Balcãs ali, uma região litorânea, costeira, que fica, na verdade, a leste da Península Itálica, se a gente vence essa guerra. Então, esse lado foi mais atrativo para a Itália, ainda mais porque se colocava lá na guerra contra uma rival, uma rival de décadas já, né? Ok, então, de 1915 a 1918, o desenvolvimento restante aí da guerra, a Itália entra num conflito violento, violentíssimo, que gerou, inclusive, centenas de milhares de mortos para os dois lados, contra o Império Austro-Húngaro, basicamente na relação, na região da divisa entre as fronteiras italianas, ao norte da Itália e ao sul da Áustria, que antes era o Império Austro-Húngaro. Então, a gente vai ter um conflito violento, que vai se estender, então, de 1915 a 1918, então, seguido de várias batalhas importantes, e que é um conflito praticamente à parte, por interesses próprios das duas nações ali. Inicialmente, a gente vai ter uma força maior, o número de soldados da Itália, que era um reino, né? O reino da Itália, apesar de você ter um bom número de soldados, ainda o Império Austro-Húngaro mantinha vantagem, por um bom período, por dois motivos importantes. Eles se localizavam nos Alpes Austríacos, que é a região montanhosa da Áustria, então, os soldados sempre estavam no alto, viam os italianos chegando de baixo, então, uma posição geográfica muito pertinente para o lado austríaco. Mas, além disso, além dessa posição geográfica pertinente para o lado austríaco, tinha também o apoio do próprio Império Alemão, porque a Áustria havia declarado guerra, a Áustria, não desculpem, o reino da Itália havia declarado guerra ao Império Austro-Húngaro em 1915, depois do Tratado de Londres, que ela muda de lado, e, em 1916, a declaração contra a própria Alemanha. Então, o Império Austro-Húngaro conseguiu, inclusive, ter apoio dos alemães, enquanto a Itália contava mais com as suas próprias forças, porque a Inglaterra e a França ainda estavam lutando bravamente contra o Império Alemão ali na frente ocidental. Isso tudo faz parte do conflito da frente ocidental, mas é um pouco mais abaixo, na real. Então, cada um tinha seus interesses bem próprios nesse sentido. Mas, ao longo dos anos, dos meses, passando aí de 1915 a 1918, algumas coisas aconteceram que passaram a dar maior vantagem para a Itália. A primeira coisa é que a Itália estava bem desgastada, estava perdendo muitas batalhas contra o Império Austro-Húngaro, ao ponto de 1917, o reino da Itália, o governo italiano, convocar os famosos Ragazzi de 99, ou os meninos de 99. O que é isso? Soldados jovens nascidos em 1899, que a gente fala em 99, dá a impressão que é em 99, a gente tem proximidade, em 1999. Não. Soldados jovens nascidos, que não eram soldados jovens nascidos em 1899, que estariam completando 18 anos em 1917, foram convocados para a guerra, para essas batalhas contra o Império Austro-Húngaro. Então, os jovens. E eles foram, ao longo de 1917, chegando já em 1918, mais de 200 mil soldados, era muita coisa. Que foram chegando jovens, que foram treinados rapidamente, e foram jogados para os frontes, para as trincheiras, para lutar contra o Império Austro-Húngaro. E unindo a vitalidade desses jovens, o esforço desses jovens, com a experiência dos veteranos de guerra italianos, já postados ali nas trincheiras, isso fez muita diferença para a Itália, lá na frente, conseguir derrotar o Império Austro-Húngaro. Mas não é só isso não, gente. Quando chega o ano de 1918, além dessa vitalidade dos jovens italianos, que são, inclusive, muito bem lembrados na Itália, foram decisivos nessa vitória, em 1918 a Alemanha tem que se retirar daquele conflito de ajudar o Império Austro-Húngaro. Porque as tensões estão acontecendo mais ao norte dessa frente ocidental, com a França, e, inclusive, com a Inglaterra, tem também a questão da entrada dos Estados Unidos na guerra. Então, muitos soldados alemães que estavam ali ajudando o Império Austro-Húngaro tiveram que se retirar para poder lutar em outras frentes, em outras batalhas, na própria frente ocidental mesmo. Então, tiveram que se retirar ali da região. E isso fez com que o efetivo de soldados do Império Austro-Húngaro ficasse mais fragilizado e o italiano aumentasse, tivesse mais força nesse momento, certo? A vitória italiana veio na última batalha importante do conflito, que foi de 24 de outubro de 1918 a 3 de novembro de 1918, na batalha de Vitório Veneto, na cidade, região de Vitório Veneto, ao norte da Itália, como eu falei para vocês, divisa sul da Áustria. Essa vitória veio pelos italianos e como consequência dessa vitória, a gente vai ter, já naquele momento, alguns dias depois, a rendição do Império Austro-Húngaro. Ela vai levantar sua bandeira branca e vai falar, nós estamos nos rendendo, assina o armistício, assinatura de paz, de rendição, o que, entregando as armas, a Itália inicialmente não aceitou, ela queria avançar, ela viu que tinha mais força, queria avançar, inclusive, para dominar regiões do Império Austríaco, do Império Austro-Húngaro, mas, inclusive, ela foi discutida, foi aconselhada, inclusive, por outras forças, como a França, a Grã-Bretanha, calma, porque a gente tem o Tratado de Londres e a gente vai ter que cumprir esse Tratado de Londres a partir de agora. Mas, de fato, a Itália consegue chegar, inclusive, na região da Dalmácia e fazer um governo lá na região, lá nos Balcãs, e, como consequência disso, lá na frente, já nos próximos anos, na verdade, isso se consolida mais em 1919, mas ali a gente já começa a ter a fragmentação do Império Austro-Húngaro. Sabe quando a gente fala que o Império Austro-Húngaro durou até a Primeira Guerra Mundial e dali você já tem a fragmentação, regiões que foram dominadas pelo Império Austro-Húngaro conseguiram a sua independência, tanto é que hoje não existe mais o Império Austro-Húngaro, então, a partir dali. Então, a Itália, a vitória da Itália foi muito importante nesse processo de colocar fim à famosa Era dos Impérios, que o Eric Hobsbawm denomina aí pra gente, certo? Bom, aí o que vai acontecer daí já no pós-guerra? Se a Itália vai conseguir manter um poder ou um domínio em regiões? Já são outros 500, inclusive, isso tem relação ao próprio posicionamento da Itália ao lado da Alemanha já na Segunda Guerra Mundial, certo? Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. não deixem de curtir, inclusive, literalmente, esse vídeo aqui, literalmente, virtualmente. Eu vou ficando por aqui, vocês sabem que eu amo vocês de coração, uma belíssima semana pra todos nós, já entrando quase aí, já se você estiver assistindo na época, a gente está saindo no dia 31 de agosto, mas entrando já quase aí no primeiro de setembro. Vou ficando por aqui, já falei, amo vocês de coração, mas nunca é demais, um grande beijo, fui! Fui!